A CIDADE NO BRASIL Menos o noivo Você não pode casar se tem tantas dúvidas Olha só, a Fernanda não quer saber de mim O que eu posso fazer, me diz Rafael, não seja bobo Toma uma decisão porque você está enganando as duas E isso não vai terminar nada bem Porque eu imagino que a Fernanda não saiba Que amanhã você se casa Oi Oi Você sabia que é falta de educação Ficar escutando a conversa Dos outros? O que? Você acha que eu estava escutando a escondida? Rafael, não me interessa o que você estava falando Espera aí, era brincadeira, Fernanda A gente pode se falar, Fernanda, por favor Por favor A gente não tem nada para falar Por favor, não insista Ah, eu sei que eu errei Eu quis ir rápido demais Mas eu te juro que nunca tive nenhuma má intenção Por favor, acredita Mas a minha recusa não é culpa sua O que aconteceu então? Hein? Eu sei que tem alguma coisa entre a gente Por favor, me diga que você também sente isso O que aconteceu ontem Foi especial para mim Por favor, me diga o que pensa O que está sentindo Porque disso dependem muitas coisas Por favor, me diga As suas decisões não devem depender de mim Entre nós não pode acontecer nada Eu já te disse Por favor, eu estou te pedindo Não fala mais comigo Você vai saber os motivos dela, irmão Mas está claro para mim Que ela não quer nada com você Que bom que você me ligou Para comemorar o contrato Para você ver que eu sempre cumpro Você se lembra de quando a gente era jovem O que eu prometi? Que eu ia conseguir tudo isso? E olha para mim agora Já tenho quase tudo, claro Ah, é melhor Não falarmos do passado, tá? Você não sabe o quanto eu me arrependo De não ter te esperado Se isso me incomodasse Você não estaria aqui Eu sei E eu sinto que apesar de tudo Você e eu não conseguimos ficar afastados Mesmo que isso dure pouco tempo Por que você diz isso? Ontem a Letícia me disse Que suspeitava que você estava com alguém Ah, não liga para isso Ela disse isso por alguma besteira Com certeza ela percebeu Que de repente eu dou umas sumidas Então fica com suspeitas Mas isso é tudo Ah, com certeza aconteceu alguma coisa Para que ela... Xê, para Hoje foi um dia péssimo, caramba É, não vendemos nada Mesmo com tanta gente por aqui Ninguém veio Já sei O que? Não me olhe feio A gente estava atrás do cliente errado Então peraí Mas esses homens não vão comprar nada Ah, você vai ver que vão sentar Oi, oi, como estão? Não gostariam de um pouco de queijo? Eles são deliciosos Esse é 50, 57 Ah, e esses aqui? Sim Ah, esses aqui Eu vou levar esses dois Muito obrigada Eu vou levar Ah, e vocês não querem um pouco de queijo? Eles são deliciosos Boa tarde Boa tarde Oi, tudo bem? Claro Obrigada Obrigada Dois de 50? Isso Eu estou tão confusa, Santiago Porque eu quero fazer justiça por você E não quero me distrair pensando em outras coisas Só que Eu acho que o Rafael gosta de mim de verdade Mas não importa Porque eu não acho que algum dia eu poderei superar o que aquele bandido miserável me fez E por outro lado A Joana tem razão, Santiago Ela tem razão Porque eu sei que você não teria gostado que eu me tornasse uma mulher vingativa Que eu me tornasse uma desalmada Ai, muito obrigada E não é que esse lugar me deu sorte Oi Sim, muito obrigada Quer queijo? Olha, esses são os últimos Sim, muito obrigada Ai, que ótimo Pode me dar um queijo desse aí? Sim, claro Obrigado Obrigada Mas o que significa isso? A gente está vendendo esses queijos, senhora Eu gostaria de provar Aqui tem um pouquinho Provar? É isso que você está oferecendo? Há amostras? Vocês são páginas citadoras pecaminosas Vão embora daqui? As pessoas decentes dessa cidade não querem mulheres como vocês Contaminando todos os outros Vocês todos vão pro inferno Você também, senhora Eu vou falar para o meu marido mandar a polícia Saiam da minha frente Ai, que bom que ela foi embora Porque a gente ia perder o último queijo que sobrou Mas que chata Alguém quer esse queijo? Alguém mais? Só um queijinho, sim? Obrigada Oi, oi Oi É um prazer vê-las Que bom te ver Por que está falando com essas oferecidas? Você conhece elas de onde? Ai, mamãe, fica calma Foi nas corridas E está tudo bem Para que a senhora está incomodando o guarda? Com certeza o senhor tem coisas melhores para fazer, né? Eu não posso acreditar no que estou ouvindo, filho Vamos, vamos, vamos Olha só, guarda Guarda, por favor Olhe bem para elas Eu não quero mais vê-las aqui, meu guio? Nunca mais Não quero mais Depois eu e você vamos ter que conversar seriamente Vamos, todos vocês Se retirem, por favor Mamãe, calma Calma Obrigada, Joel Muito obrigada Isso, andando Bora E ela é sua mãe? É, é Perdão, perdão Sério, não liguei muito para isso Ela é uma beata Ela estudou em um colégio de freiras E tem três tios que são sacerdotes Ah, mas então A gente não pode mais ser amigo Que isso A minha mãe não decide quem são os meus amigos E, por sinal, vocês já terminaram Querem beber alguma coisa? Ah, sim Sim, sim, sim Eu só vou arrumar tudo aqui E agora o que foi? Ai, eu estou mexida por ter encontrado o Rafael O que só me fez duvidar e me sentir muito mal Mas então, bobinha É porque senti falta dele Porque você quer ele por perto E você também não ajuda, né, Joana? É Você mesmo Eu? O que? Você fica o tempo todo falando dele comigo Então como? Ah Mas se não está conseguindo tirar ele da cabeça É porque ele entrou aí bem fundo, não é? Vai, me dá a vassoura Boa tarde Boa tarde Claro Pode entrar, pode entrar, seu Matheus O que foi, seu Matheus? Eu vim trazer o contrato de compra e venda das minhas terras Finalmente eu vou conseguir saber quem foi Que comprou as terras da famosa empapotadora Ah, e é a nossa última refeição como solteiros É Meu amor, já estou com tudo pronto para o casamento E você? Já chegou o fraco e a flor está com a minha mãe Muito bem Que feliz ver vocês juntos e tão apaixonados Tudo certo para amanhã? Sim E para a lua de mel na Itália antes de nos mudarmos para lá Ai, é um país divino Além de muito romântico Aconteceu alguma coisa, meu amor? Está meio ausente? Ah, não Não, é só que eu Sei lá, eu estou meio cansado Deve ser disso Então, mas isso porque você faz várias atividades Sabe de uma coisa, meu amor? Vai descansar Mas antes Olha só o que o meu pai me deu Nossa, que presente bonito Fica bem você Eu não sabia que o seu pai tinha te dado isso É uma relíquia que deve ter uns 100 anos E é muito valiosa É, e é por esse tempo que eu e o Rafa vamos ficar juntos 100 anos ou mais Não pode ser É a mesma empresa e o mesmo representante legal do contrato do Santiago Não é o que eu preciso Eu sinto muito, Fernanda Não, não é culpa sua E muito obrigada por trazer Eu já estou indo Tenho que ver o Justino para ele comprar o meu gado Mesmo que ele pague cada vez pior Olha, se quiser eu te levo lá no povoado Fizemos bons negócios lá Mas você conhece o mercado de lá? Eu ouvi dizer que você tem que conhecer bem para quem vender Bom, alguém nos ajudou Mas não é tão difícil O Gabriel já me disse com quem temos que falar Viu só como não é minha culpa Por você não tirar alguém da cabeça? Que idiota que você é Pode me dizer do que você estava pensando? Me desculpe, patrão Eu não pude falar não A senhora Letícia estava muito decidida Teria sido pior se tivesse ido sozinha Por sorte ela não falou com a Fernanda Você devia ter me avisado antes de levar a Letícia Não briga com o Carmelo Eu pedi para ele me levar e não dei opção Saia Você pode me dizer por que diabos foi aqui no lugar? Eu fui conhecer a mulher para quem você deu aqueles novilhos Letícia, o que aconteceu? Eu pensei que não desconfiasse mais de mim É que eu não entendo por que você deu para ela um presente assim Para que você saiba logo de uma vez E deixe de passar esse ridículo Foi só um presente de agradecimento para a dona do lugar Ela salvou a minha vida, Letícia No dia do meu acidente Eu caí no rio E teria me afogado se não tivesse sido por aquela mulher Ela me ajudou a sair dali E se você ainda tem dúvidas Vamos agora mesmo falar com ela? Mas agora sim Esta foi a última vez que você ficou com ciúme Agora você escolhe Eu prefiro me divorciar Achar que a mulher que eu amo Continua desconfiando de mim Não espero Olha só Me pagaram o dobro pelas minhas vacas Você tinha razão, Fernanda É muito melhor vender diretamente O que vocês fazem aqui? A mesma coisa que todo mundo Vendendo gado Pagaram muito bem ao Matheus Combinamos que você ia vender para mim Sim, mas a gente não tinha nenhum contrato assinado dizendo isso O que quer dizer que ele pode vender a quem pagar melhor sem problemas Assim como eu Você também está me aborrecendo Você não sabe com quem está se metendo, mocinha Não Eu me meto onde eu tenho vontade E nem o Matheus, nem eu temos por que vender mais barato para você, entendeu? Você se acha muito esperta, né? Não, eu sou esperta Onde você estava, Justino Vamos E você, o que faz aqui? Otávio, me perdoa Eu me deixei levar como uma dola É que são tantas coisas que foram se acumulando que... Eu sei que eu não devia duvidar de você Que o que eu fiz foi uma besteira Mas é que às vezes o senhor me deixa mal Não dá para pensar na possibilidade de perder você Pois é, é mais fácil você me perder se continuar agindo assim Sim, sim É por isso que eu imploro essa desculpa O que você acha de nós tirarmos umas férias juntos Para nos aproximarmos? Otávio Tem alguém aí fora Otávio Por favor, senhor Me deixe anunciá-lo Não se preocupe, meu amor Teremos tempo Otávio Não grite assim, por favor Eu suplico Me entenda, sim Sim Entendo, mas... Oh, mas isso é jeito de bater na porta, homem Me desculpe, Otávio Mas é que eu precisava falar com você e não atendeu a ligação Tá? Com licença Claro Oh, então, Germán O que você quer? Mais dinheiro? Não Eu quero que você me ajude a salvar o meu casamento Uma vez que minha vengança tome forma Sabrás de que estou feito e chorarás Uma vez que minha vengança tome forma Me lo juro que te arrepentirás Desalmada Tengo el alma Por todo lo que la vida Me quitou Uma bala Tio en el blanco E as ganas de vivir Me arrebatou Já não te perteneco E esse é o castigo Não despertar Nenhuma noite Mas comigo Sufre como eu sofri Sofre Lora como eu jurei Lora Lora Ah, não, não Imagina Na verdade A pergunta aqui é O que o senhor está fazendo com o Justino? Ah, não Claro, claro Eu entendi O Justino te vende o nosso gado, não é? Eu não tenho que te responder Não, Karen Nem precisa Está tudo muito claro O Justino é um intermediário E com certeza Você paga ele muito mais Pelos nossos animais Você entendeu, Matheus? Eles estavam tirando vantagem da gente Esse tempo todo Até longe Pense o que você quiser Negócios são negócios Sim E abusar das pessoas Também é negócio Porque não basta Só roubar a nossa terra Mas também pagam mal Pelo nosso gado Eu não vou discutir com você Nem eu Mas você sabe o que eu vou fazer? Eu vou falar com todo mundo Da região Para não voltarem A fazer negócios com vocês E aí nós vamos ver De onde é que vocês vão tirar Os animais Para continuar o seu grande negócio Ah, Germão, Germão Deixa eu ver se eu entendi Está me pedindo um trabalho Para sustentar a Júlia Porque a Isabela Logo vai embora Com meu filho É isso Amigo Nem sequer um bom presente De casamento Para eles Eu vou poder dar Me diz uma coisa, Germão Como se sente Ao se dar conta De que não vale nada A não ser Que tenha dinheiro Porque parece que Isso é a única coisa Que interessa Para a sua mulher A Júlia não quer Só o meu dinheiro Nós somos uma família, Otávio Está bem, está bem Se você diz Eu te propus um emprego Mas ainda dependo De fazer uma reestruturação Eu estou desesperado Eu preciso ganhar dinheiro Me deixe te ajudar Na empresa Dar na empresa Olha, se você não pode esperar mais Eu proponho que você seja O encarregado de comprar Os animais dos pequenos criadores Para empacotadora Está bom para você? Claro E eu vou te provar Que você pode confiar Totalmente em mim Saúde Saúde, Germão Obrigado Não dá para acreditar Que o meu menino Se casa amanhã E eu que você ainda Me chame de menino Para as mães Tem uma parte dos filhos Que nunca deixa de ser criança É Que foi meu filho? Nada Eu só tenho que deixar Muita coisa preparada Para a viagem Eu te conheço muito bem Sabe que pode confiar em mim Eu me sinto pressionado Mãe Eu só não sei se é para mim Isso de ficar com a mesma pessoa Por toda a vida Parece restritivo Se você pensar de certa maneira Mas quando você está Com a pessoa que ama Isso não importa Isso só acontece nas novelas Eu concordo Na vida real tem que se esforçar Bastante Se comunicar Ser compreensivos O que você acha? Que eu nunca tive problemas Com seu pai? Eu imagino Claro que teve Todos os casais Sempre tem as suas diferenças Mas sabe o que mais? O que? Nós temos que conversar E solucionar as coisas Ai, eu não consigo imaginar A vida sem o seu pai Tomara que seja assim Com você, Isabela O mais importante É que vocês se conhecem muito bem E acima de tudo São amigos E essa é a base de tudo Eu desejo a vocês Toda a sorte do mundo Eu vou sentir muita saudade Eu também, mãe Mas quero que acima de tudo Você saiba Que está a sua felicidade Sim O contrato do Matheus Tem os mesmos dados Que o do Santiago Olha, é melhor você esquecer isso Mas pelo menos Eu vou poder dar um golpe Nessa maldita empacotadora Se eu organizar Os pequenos produtores Para vender diretamente Lá no povoado Ah, isso é uma boa ideia Claro Mas você teria que agradecer O Rafael, né? Afinal, foi ele Que te ensinou o caminho Você está parecendo A Joana, Luiz Ai, para de falar nele Por favor Desse jeito Ele não sai da minha cabeça Na sua cabeça Ou no coraçãozinho Fale com ele Você não tem que contar O que aconteceu com Santiago Nem o que aquele miserável Fez contigo Conte apenas o que você quiser Vai servir para ver Como ele reage E quanto de confiança Pode ter nele Vai lá Você acalme Tudo vai ficar bem, meu amor Ai O padrinho do casamento Veio ver se está tudo bem Com o noivo Oi Meu irmão Tudo bem, David? Oi, Letícia Ele está um pouco nervoso Mas isso é normal Agora Eu já vou indo Com licença Até mais, Letícia Eu vou cuidar do noivo, tá? Ei, que cara é essa? Eu detesto ficar dividido Tudo era mais fácil antes Antes da Fernanda Pois é E eu não tenho dúvidas de nada A Isabela e eu Sempre nos demos muito bem Eu a amo Você a ama? Ou gosta dela? Não me questione mais, meu irmão Amanhã vou me casar com ela E pronto Como você viu A Fernanda não quer nada Comigo Então não tenho nem o que pensar Ai, olha Eu achei que ela tinha sim Ouvido a gente falar sobre o casamento Mas então De qualquer forma Você já está decidido E Ela vai ficar sabendo Né? O que é isso? Isso se Ela não está sabendo, né? É Eu não duvido que a Isabela e a Fernanda Tenham conhecidos em comum O mundo é muito pequeno, irmãozinho Tem maior prova disso Que a Fernanda e o seu pai se conheceram Depois dela ter salvado ele? Ai, eu te prometo Que eu vou pensar E talvez Só talvez Amanhã Eu fale com ele Ótimo Ai, eu não sei O que eu vou falar pra ele, Luiz Ah, fale que você é viúva Que sofreu um abalo muito forte E que ele tem que ter paciência Se ele realmente te amar Ele vai entender E vai esperar o quanto for necessário E aí, gente Aqui está O quê? Que sorriso é esse? Olha ele, todo feliz Amanhã eu tenho meu primeiro evento Como fotógrafo profissional Ai, que legal Parabéns Que evento é esse? É um casamento aqui mesmo Até o bispo vai vir pra casá-los Olhem só o convite Ai, que bonito Com laço e tudo Ai, Fê Você na verdade conhece o noivo Eu vi você conversando com ele No outro dia na festa É mesmo? Sim O Rafael vai se casar amanhã Sim, o casamento é amanhã Tem certeza? 100% Eu mesmo entreguei a caixa Com o vestido de noiva Pra essa garota Ela se chama Isabela E vocês nem sabem Da confusão que teve O que foi O que foi que eu disse? O que eu fiz? Não, não se preocupe Eu dou um jeito Eu não sei por que a Isabela Tem que fazer esse tipo de coisa Quer dizer Toda a vida dela Tá nas redes sociais Cara, se acalma Se acalma Tem também a possibilidade Da Fernanda Não ficar sabendo Pelo menos hoje Não, tomara que não Olha A Isabela fez o que Toda noiva apaixonada Teria feito, né? E se você a amasse Como diz Não acharia que é um problema Pelo contrário Teria até gostado, né? É que se a Fernanda souber Ela vai pensar Que eu só queria brincar com ela É, e ela teria razão Porque você deu em cima dela E escondeu Que tava de casamento marcado Eu tenho que vê-la Não, não, não Calma, pera, pera, pera Calma, calma, calma Eu não vou poder me casar Sem falar com a Fernanda Tenho que falar a verdade Que ela tá bem aqui E explicar que... O quê? Não vai, não? Muita gente deu like E além disso Eu tô no Trending Topics Eu não posso acreditar Eu tô muito feliz É o mínimo que você merece, filha Vai ser o evento do ano E abençoada pelo próprio bispo Com esse casamento Vamos recuperar todas as amizades Que perdemos Quando ficamos sem nada Por culpa deste senhor Alô, Letícia É, você já viu a foto Que eu postei na internet? Pelo menos devia fingir um pouco Eu não te entendo Dá pra notar que você Só se interessa Que a nossa filha Se case pelo dinheiro do Rafael Pelo menos eu tô fazendo Alguma coisa Pra sair da pobreza Que você nos colocou, né? Para o seu conhecimento Eu consegui trabalho Pai Que bom E vai ser com o Otávio, não é? Sim Eu vou trabalhar Na empacotadora de carne Nossa, meus parabéns Com essa idade Você vai ser um empregadinho Que com certeza Vai ter um salário ridículo Para Mas é verdade Ai, mas que susto Volto rápido De palma branca Tá vendo o que aí? Deixa eu ver Desse jeito Eu não te mostro nada O seu namorado Te mandou fotos dele pelado? Eu não tenho namorado ainda Tá? Tá bem Eu vi que era uma foto Da Isa Com o Rafael Vai, me mostra Me dá Ela vai ficar muito bonita Vestida de noiva Que bicho foi que te mordeu, hein? Eu achei que ia morrer de raiva Vendo isso E eu acho que você tá muito estranho Não É que a Isa Eu já entendi que ela não é pra mim E aí eu me resignei É sério? É sério? Mas Mesmo assim Não te chateia Nem um pouco Que o Rafael se case com alguém Que tá sendo infiel a ele Mas é você que não tá percebendo Que a Isa se casa por Que a Isa ama a Ami Se é o que você acha Falando o clima Que ele tava comprometido Não Ele que eu sei vergonha E pensar que a gente apoiava essa relação É, sim Porque desde que ela ficou viúva É que... Lembre-se de que ninguém deve saber desse assunto Ninguém Nada da Fernanda Eu sei Por isso que eu não falei nem pra Maria Quando ela perguntou o nome da dona do rancho Só falei o da Joana Assim é melhor Tem que ser discreto Mas e agora? O que eu vou fazer? Já me comprometi com esse trabalho E agora eu vou chatear a Fernanda Se tirar fotos desse casamento Aí Ai, tudo bem? E aí? Obrigada por me avisar, Luiz Onde é que ela tá? Ali fora Você sabe Ela não quer falar com ninguém É Eu vou lá Tá Fernanda Isso, bota pra fora, é melhor Ele é um cretino, Joana Ele tava brincando comigo esse tempo todo Eu entendo como você se sente Como eu pude confiar nele Nossa Ai, eu odeio ele A partir de hoje O Rafael morreu pra mim O que foi passando? O que foi por quê? O Brasil O Brasil A partir de hoje Do Johnny O Brasil O Brasil Ou